Tela quente, oferecimento Prostóximo, nova linha Smile Prostóximo, a marca da dona de casa. Entra em campo com a maior premiação do Brasil, é o Pelebingo Olimpíada 96 Série Futebol. Segura essa, SIR! Com uma cartela você participa de todos os sorteios da série. São 5 Go Plus de segunda a sexta e 5 BMW aos sábados. E fique de olho, porque o Pelebingo ganha quem faz bingo, ganha quem fica na boa. Cumpre seu Pelebingo e jogue uma bolinha comigo de segunda a sábado na sua TV. Pelebingo Olimpíada 96, ajude o Brasil a ser um campeão olímpico. Vamos? Vamos. Pai, não sei. Você não quer? Quero. Só que... Não é perigoso a gente assim, sem proteção? Mas eu trouxe. Trouxe? Claro. A gente precisa se prevenir. Então vamos. Contra gripes e resfriados, use Cedion. A vitamina C que protege. Bom, meu. JT está lançando dicionário visual. Que mal. Que mal. São 32 fascículos com ilustrações coloridas. Para matar qualquer dúvida sobre o corpo humano, as plantas, o planeta Terra, os animais. Que mal. E a capa arquivo? Você não fica encebando no supermercado na hora de cadenar? Que mal, cara. Por que não lançarem isso no passado? Por quê? Por quê? Por quê? Não! Dicionário visual do JT. Só vendo para entender. Fascículos todas terças e sextas no JT. Continue colecionando. Todos os queijos cremosos sempre foram muito iguais. Até que chegou o Filadélfia. No mundo inteiro, Filadélfia é o verdadeiro queijo cremoso. Pelo seu sabor único e sua consistência exclusiva. Filadélfia. Descubra Filadélfia. Filadélfia não é requeijão. É cream cheese. Pô, cara, será que pega o meu xingalado com aquela saia gaudê, né, Luiz? Já sei. Um chimizinho de seda, assim, com o ar. Um taier. Um taier é o clássico. Taier é coisa de velho. Que velho, taier. Um pretinho, me escutam. Um pretinho com uma fenda. Uma blusinha decotada, bem decotada. Olha só, um decote. Alô? Mãezinha. Filhinho, só uma lembrancinha. Dia das Mães é aqui. Shopping Paulista, West Plaza e Plaza Sul. Eu estava pensando em você. Chiquito! Vamos! Vamos! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem, vai, vai! Quero! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Parque, vai, vai! Vem, vai! Vai, vai! Vem! Se pudermos em uma sociedade global, nós nos derrubamos no crime! Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos lá para o IBM Global Network. E vamos lá para um lugar de posicionamento. Vamos lá para o mundo. Nós podemos dar um lugar para a gente que você está fazendo isso. Nós vamos lá para o mundo. Vamos lá! Nesta terça nobre, Caceta e Planeta, urgente. Já conhece o plano de saúde do doutor Caceta? A turma do Caceta e Planeta escancarando na temporada 95. Você já doou, morro? Não, nunca. Vê que você é virgem ainda. Caceta e Planeta, urgente. Nesta terça nobre, Globo e você, tudo a ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto